Os caxienses acordaram tristes com a notícia de que o Natal iluminado foi cancelado após a coligação do candidato a prefeito Adelmo Soares ingressar na justiça. O Natal iluminado é realizado em Caxias desde 2017 e é promovido pela Prefeitura de Caxias e um dos eventos mais esperados do estado do Maranhão. A população não gostou da atitude. Eu acho ruim, porque lá fica tão bonito iluminado, não fica? Acho bom que não acabaria, não. A minha opinião é essa. Eu acho que não devia acabar. Não, acho certo não, que é maravilhoso, é muito bonito para as crianças, os adultos, os idosos, para todo mundo. Eu acho que isso não é certo. Esse Natal iluminado está trazendo gente, não só do Brasil, mas até de fora do Brasil, está trazendo gente, né? É uma coisa bonita, uma coisa bela. A tutela antecipada foi concedida nessa segunda-feira. A Prefeitura de Caxias busca reverter a situação para realizar o evento, que faz parte do calendário cultural e turístico do estado. O Natal iluminado é um dos eventos de maior expressão do Nordeste, gerador de emprego e renda, além de ser para as crianças um momento de encanto e magia. Enquanto, para os turistas do Maranhão, do Brasil e até de outros países, uma forma de desfrutar de momentos de lazer e diversão, onde a cidade é preparada para este momento especial. Nossa, incrível, incrível. Eu acho que não deixa nada a desejar às mais belas cidades, inclusive do sul do país. Não é à toa que está sendo comparada e chamada de gramado do Nordeste, né? Veio só para conhecer o Natal iluminado, para curtir... Para conhecer esse Natal iluminado, que está bastante bonito aqui na cidade de Caxias, muito, muito bonita mesmo. Questionado por nossa reportagem, Adelmo Soares disse que não se arrepende de ter ingressado na Justiça para cancelar o Natal iluminado. Você arrependeu de ter entrado na Justiça para embargar o Natal iluminado? Não, de forma nenhuma.